A partir da compreensão de Werner Schmitt, no livro Introdução ao Antigo Testamento, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do texto do rolo, que é antecipada figuradamente a temática dos capítulos 4 a 24 e diretamente o efeito do anúncio do futuro dos ouvintes. Assim, nos últimos anos antes da catástrofe, é novamente retomada e radicalizada, às vezes até exacerbada ao extremo por Ezequiel, a dura mensagem de juízo dos profetas literários anteriores. Então, aquilo que acontece com os profetas literários anteriores, olha, a casa vai cair, Então, a gente verifica aqui que da mesma forma que acontece com esses profetas, está acontecendo com Ezequiel também. Em variações sempre novas, mediante visões, como está no capítulo 8 ao capítulo 11, ações simbólicas, como no capítulo 12, capítulo 4, capítulo 12, capítulo 21, a partir do versículo 24, capítulo 24, a partir do versículo 15, e palavras, Ezequiel anuncia ao país e à cidade de Jerusalém o fim. Ou seja, o fim está próximo, a desgraça vai chegar. E aí, no capítulo 24, versículo 9, diz assim, Ai da cidade sanguinária, ai da cidade sanguinária, como o pau da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entreguei os habitantes de Jerusalém. O templo de que emigra a glória de Javé, capítulo 10, versículo 18 e capítulo 11, versículo 23 em diante, não é poupado, eis que profanarei o meu santuário, capítulo 24, versículo 21. Como Jeremias, e de forma semelhante também já Isaías, Ezequiel protesta, como está no capítulo 17, o 23 e o 29, contra a política de alianças com o Egito, na tentativa de escapar do juízo, precipitado pelos babilônios, sobretudo, capítulo 21, versículo 23 em diante. Então, nós observamos aqui, que o problema maior não é o fato de ter uma aliança com o Egito, a questão é de o seguinte, a gente não obedece a Deus, mas a gente dá o jeito da gente. A questão não é de você contar com a ajuda do Jefferson, o problema é o seguinte, vou continuar desse jeito aqui, porque eu tenho o Jefferson para me dar um apoio. Deu para entender? O problema não é fazer a política, porque fazia parte. Fazer a política faz parte do governo. Entretanto, o que está em questão aqui é o seguinte, a gente pode deixar Deus para lá, porque a gente tem os nossos acordos. Sozinho nós subsistimos. É aquilo que a gente poderia chamar, até mesmo de um ateísmo prático. É aquele caso, você como crente, não está nem aí para a hora do Brasil, mas você tem um fechamento, aquele irmão endirado, o outro irmão que é articulado na igreja, o outro irmão que não sei o que lá. Então, você vai fazer um bom ministério, mesmo que você esteja atraindo a mulher, fazendo um monte de arruaça, dando calotes nos outros. Por quê? Porque você tem uma estrutura de poder para te sustentar. Então, a questão é o seguinte, de acordo com a recomendação do profeta, é o quê? Você precisa fazer com que a sua vida esteja alinhada na vontade de Deus. E não, ah, eu deixo a minha vida desalinhada com Deus, porque eu tenho os meus esquemas. Essa é a questão. E aí... Como se fosse o homem inteiro. Exatamente. É como aquilo que a gente vê lá em Jeremias, né? Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne no seu braço. Ali não está dizendo que você não deve confiar no seu filho, que você não deve confiar na sua esposa. Ali está dizendo a questão de que é o seguinte, confiar no homem e faz da carne no seu braço. Eu tenho aqui meu pé de meia, entendeu? Se Deus não me ajudar, eu tenho fulano. Uma coisa mais ou menos assim. E aí... Deixa eu ver aqui... A acusação arrola motivos cúlticos, como está no capítulo 6, capítulo 8, 13 e diante, 43. Versículo 7 e diante. Mas motivos cúlticos, além deles os sociais, capítulo 22, capítulo 34, quando fala dos falsos pastores, né? Então ele está falando de questões sociais e não necessariamente do aspecto espiritual, porque pastores aqui são governantes e não pastores de igreja, porque não existia igreja evangélica naquela época. Mas também a acusação arrola motivos de política externa, capítulo 17. Israel, como um todo, se torna culpado, capítulo 16, capítulo 23, capítulo 22, versículo 23 e diante. O juízo iminente de Deus atinge a todos. Então a gente percebe que, assim, Israel chegou a um ponto que todas as áreas estavam comprometidas. Por exemplo, às vezes você é um camarada que, na parte de culto, você está legal com Deus. Você não está legal na parte de como você trata os seus funcionários. Na política. Isso. Entende? No caso aqui, Israel estava vendido em todas as áreas. Porque na política, no caso, eles se misturavam com outros de Deus também. Isso é bonito? Está dando para entender? É porque, assim, o povo estava na idolatria. O povo estava naquilo que a gente chamaria de prostituição. Porque, de acordo com o Antigo Testamento, quando você abandona Deus ou troca Deus por outros deuses, é semelhante a uma traição, a uma adultéria, uma prostituição. Uma coisa mais ou menos assim. E aí, nesse caso, você vai ver no capítulo 7, versículo 18. Em todo rosto haverá vergonha e calva em todas as cabeças. Capítulo 21, versículo 3. Eliminarei do meio de ti, assim o justo como o perverso. Ou seja, até o cara que não ferra nada errado, por ele estar num ambiente que está tudo enrolado, vai de raro. Entendeu? Então, é aquela questão. Por exemplo, você é irmão gêmeo do vagabundo. Pô. Está com medo do outro. Azar é teu. Porque é o seguinte, ninguém vai ficar te pedindo. Quem quer quebrar o teu irmão, não vai pedir tua identidade. O cara vai furar para o outro. Olhou, viu? É igual, só pode ser fulano. Prá, acabou. Então, é aquele caso. As pessoas da nação, tinha gente que andava direito. Por exemplo, você vê que Sadraque, Mesaque, Abedinigo e Daniel são levados cativos. Mas eles eram homens de Deus. Entretanto, eles estavam numa nação contaminada. Como aconteceu com Ezequiel. Jeremias acabou passando pela tragédia também. Por quê? Porque você está numa sociedade vendida. Então, você vai de raro. Vai fazer o quê? É aquele caso, né? Por exemplo, teu pai é cachaceiro. Você mora naquela mesma casa. Então, tudo aquilo que acontece com ele vai se desdobrar em você. Mesmo que você não tenha feito nada. Então, é mais ou menos uma situação desse tipo. O posto da igreja. Se você dizer também assim, dessa forma? É, de certa forma, na igreja também. Às vezes a gente não dá credibilidade ao profeta no dia de hoje. Por falta dele generalizar. Mas lá atrás era generalizado. É porque não tem como. A gente quer que direcione. É. A gente fala assim, pô, é muito fácil ele chegar ali e dizer que vai ter um vento. Tem fulano assim, assim. Normalmente a gente quer que a profecia seja direcionada para alguém. Seja ela boa ou... Esse é o caso, porque assim... Mas por quê? Porque a gente vive a era do crente cliente. O cara quer ter um atendimento personalizado. É diferente. Mas, por exemplo, se a gente pensar. Vamos lá. Pastor Fernando. Está lá na igreja. Aí, o vice-presidente dele é o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, por exemplo, tem um fechamento com o tesoureiro. Está sempre tirando assim. Um pingadinho de um pingadinho de um pingadinho de um pingadinho do caixa. Depois eles vão e vão fazer um racha lá para uma situação. O pastor está vendido na parada. Aí, o que acontece? Vai ter a contabilidade. Aí volta o cálculo. Assim, igreja que trabalha com contador. Então, assim. Aí vai fazer o cálculo. Não volta. E tal. Parará. Aí o pastor já fica nervoso. O que está acontecendo? Aí o povo, por exemplo. No caso da gente que é igreja batista. O povo não é. Mas como é que a conta não fecha? Aí o povo já começa a ficar na crise. Porque para alguém achar que houve erro de cálculo é muito difícil. É como aquele caso, por exemplo. Você é pastor da igreja e sua esposa não vai com você em determinadas reuniões de culto. O pessoal já pensa o quê? Porque o esposo está vendo novela. Ninguém pensa que de repente ela corta um dobrado em casa. Ninguém pensa que talvez ela trabalha como professora. Então, assim. Todas as irmãs que trabalham como professora dão aula. Quando volta, tem que corrigir prova. Tem que preparar trabalho. Tem que não sei o quê lá. Além de cuidar de filho. Fazer janta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ninguém cobra das irmãs. Né? Mas a esposa do pastor pessoal cobra. Então, todo mundo acha que, ah, ela está de bobeira em casa vendo novela. E a gente tem que vir para cá como se ir para a igreja fosse um inferno, né? E é o seguinte. Está entendendo? Há uma obrigação e aí a fulana não vem. E aí, nessa situação, observa bem como é que é o negócio. A pessoa já suspeita mal. Então, digamos, está lá Luiz Cláudio e o outro lá fazendo o esquema de ficar tirando um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. O pessoal já começa a pensar o quê? Eu não vou ficar contribuindo assim não, né? Que negócio é esse? Né? O pessoal está tendo alguma coisa errada aí. Pastor, como é que é isso? Aí o pastor vai perguntar para o tesoureiro. É porque o pastor não mexe em dinheiro. Pelo menos espera-se que não mexa, né? Aí acontece. Ô, irmão, o que está acontecendo? Pô, mas a máfia está lá. Eles vão dizer assim, não, pastor, a gente está roubando. Não vai dizer. Então, é aquele negócio. Não, pastor, não tem nada de errado, não. Está tudo certo. Porque alguém falou alguma coisa, como se assim, vou processar, não tem prova. Então, aí, até porque geralmente quem deve fica muito nervoso, entendeu? Aí nesse caso, pode reparar. Aí, assim, diante de uma situação dessa, a igreja toda está penando por causa dele e por causa do cara. Está dando para entender? Aí, vamos pensar em uma outra situação, né? Imagina. Gil está numa igreja. E aí, no caso, um irmão lá, o presidente do diácono, digamos assim, ele está tendo um envolvimento com a irmã do louvor. E aí, por exemplo, a mulher é casada com um cara que não é crente. E aí, ele é casado com uma irmã. Aí, aquele negócio todinho. E aí, por exemplo, alguém vai e flagra os dois saindo de um motel. O que que vão dizer? Ah lá, é da panela do pastor. Onde o pastor estava que não viu isso? Como se o pastor fosse, viu os outros, né? Então, como se o pastor fosse o Mário Fofoca, né? Para ficar seguindo o pessoal em porta de motel. E aí, nesse caso, olha lá. E o pastor coloca o cara como diácono. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí, o pessoal da rua. Que é a igreja. Que é a igreja, é uma bagunça. Aí, vai ter uns que ainda vão falar assim. Ha! Também. O pastor é uma banana. O pastor não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu estou vendo lá. Está dando por isso que eu não vou. Não vai por outra coisa, entendeu? Não vai porque gosta da maldita. Aí, o que acontece? Está dando para entender? Mas, vai dizer, vai dizer que é por causa disso. Aí, está dando para entender? Então, se você observar bem, você vai ver que é assim. Toda uma igreja perda por causa de um, dois, três. Ou então, por exemplo, aquele crente bom que você perde por causa de um irmão mandão na igreja. É. Entende? Ou seja, o irmão chega junto, faz, acontece o que é lá. Mas, o mandão, entendeu? O mandão quer botar a banca na igreja. E aí, o cara fala assim, pô, nem o pastor fala assim comigo. Nem o pastor faz isso. Tem um lábio que não foi consagrada por hoje. Por que tem o câncer para o braço? Tem um bicho que não vai. Zip, zip, zip. Tem um bicho que não vai. Alguém conta para ele? Não sei se vocês têm. Aí nesse, oi. Não sei se o Fernando ou o Luiz Cláudio, São Pedro e Costas têm experiência de entregar profecia. Qual o problema do que aconteceu? Se você tem que ter um momento para entregar ou como é que é isso? Porque o pastor do meu primo falou que em um determinado momento lá na igreja, o meu primo entregou algo para o pastor, pastorão, pastor, que também não estava correto. Eu não tenho que ter um momento para revelar a igreja, não. Pode chamar o que eu te falo. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ah, sim. Tu quer fazer, tu faz. Mas a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é essa coisa de que você foi tomado e... Não, não. Tem que falar. Existe. Não pode ser o livro. Tem um corinho que fala. Eu cansei sapato de fogo, não posso me controlar. Domingo de mando o cara da quarta e vinte. Eu estou ligado. Qual o André? O jejum e a oração, né? Estou ligado em língua. Aí eu falei assim, se uma pregação de uma comática, coisa e tal, aí eu começo a falar língua. Sozinho. Aí foi eu ligado de novo. Parei. Aí torna a falar língua de novo. Aí eu falei assim, eu pensei. Não vou traduzir o que estou falando, entendeu? Pensando. Não vou traduzir o que estou falando para depois eu não ficar... Eu sozinho, entendeu? Para depois eu não ficar pensando que fui eu que falei pela minha cara. Na terceira vez, eu não falei nada. Falei língua, falei... Todo elétrico. Todo tipo de ver. Todo elétrico. Estatizado mesmo. Foi tremendo. O tipo de dor em outro. Eu estou rindo, estou elétrico. Na terceira vez que aconteceu, como eu não falei nada, não falei nada, dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça, a voz falou aqui dentro, não foi dominar aqui dentro da cabeça, fala a minha palavra, o resto inclui com o erro, e ponto, acabou ali, acabou ali, eu falei em línguas e traduzi, eu falei, eu não vou falar para não pensar na minha carne, mas na terceira vez que eu não falei nada, aqui dentro da cabeça, falou aquela voz, fala a minha palavra, do resto inclui com o erro, aí pronto, fiquei quieto. Você vê, eu pensando com Deus sozinho ali, sem falar nada, e o que ele falou também, o que ele falou também, o Espírito está sujeito na minha vida, tipo assim, eu falei, de igreja para igreja, mas, pare, não tem como você controlar, o Espírito do homem, você nem sabe qual é o assunto, vai, continua, Mas aí é Deus mandando, sim, mas aí, quando é uma situação dessa, não existe horário para você entregar a profecia, só que tem pastor, que manda na igreja, e fala assim, o horário de entregar é quando terminar o último, só me colocando, Já vou ter, eu já vou ter, muita igreja para conhecer, principalmente, tem que ter que buscar, tem uns pastores que não gostam de, como você vai entregar para o ministério, não gosta que você fale da frente dos outros, Porque se você levantar para falar Ele te envergonha E teria que ter uma casa e a casa Isso aí é a coisa do pastor Você está visitando a igreja Vamos lá, você está visitando a igreja Aí você levanta e abre tua boca e fala Aí você vai entregar Que teu irmão tem a prostituição Você não pode fazer isso não Por quê? Porque ele está se envergonhado Mas quer envergonhar o nome de Deus Ou seja, aí já não é uma questão de ordem de culto A motivação é outra Sim, entendeu? Então quer dizer que a igreja está no ar No final do culto você chama irmão do culto E fala o que? E fala com irmão Isso depende de pastor para pastor Então, por exemplo Em relação a questão de eclesiologia Eu não posso falar nada Mas quanto a questão Do que diz os donos A Bíblia diz que o espírito do profeta Está sujeito ao profeta Entende? Então, assim Porque você Você não está naquela condição Como é que eu posso dizer? De, assim Você foi possesso Não Você está consciente Seu cérebro está funcionando Isso Você tem noção do que está acontecendo Porque se fosse possessão Digamos Não tem nem como o pastor falar alguma coisa Porque você Você não vai ter constrangimento nenhum Para ter constrangimento É porque você está no uso da razão Deu para entender? Então, você vai reparar que, por exemplo Natan Quando ele vai dizer tudo para Davi Primeiro ele conta uma história Para quê? Para amaciar Se ele fez isso É porque? Porque suas faculdades mentais Estavam intactas No momento de entregar a profecia Como é que eu vou falar a expressão? Entende? Agora, por exemplo João Batista não João Batista larga o verbo Está nem aí para o Brasil Entendeu como é que é o negócio? Então, você percebe que, assim Isso tem mais a ver com o temperamento de João Batista Deu para entender? Então, assim Tem muito dessas situações Mas Quanto a questão Do que a gente Estava falando aqui É o fato de, assim Voltando à questão Que você falou Da igreja É importante A gente lembrar Que, assim Você está no sistema Então, se o negócio está vendido E você está lá dentro Porque a gente parou Naquela hora que a gente está falando Do irmão Mandão Imagina Pô Você passa a semana toda Envolvido com a igreja Em vez de estar estudando de noite Tu está na igreja Domingo Em vez de você ir para o campo jogar bola Você está na igreja Domingo à noite Em vez de ficar Vendo televisão De papo pro ar Você está na igreja Para quê? Para o Fernando ficar Mandando em você Uma coisa É liderar você no ministério Outra coisa é o seguinte Tudo tem que ser do jeito que ele quer Deu para entender? Aí, digamos Aí você vai Conversa com o pastor O pastor O que você acha disso aqui? Pô, legal, Jefferson Mas aí O irmão Mandão Ele é tão mandão Que ele passa por cima Do que o pastor te orientou E o pastor Devido a algumas situações Às vezes Até por questão de remuneração Coisas do tipo O pastor até amarela Pelo que o irmão Mandão falou Aí o que você faz? Vou ficar nessa igreja, não Porque se fosse o meu pastor Que fizesse isso Eu até entenderia Mas é o seguinte Pô, o Mandão faz e acontece E até o pastor Dá uma recuada Porque assim Eu até entendo o pastor Fico até com dó do pastor Mas assim Mas não dá para ser pastoreado Por um pastor Que é controlado pelo irmão Mandão Entendeu? Então o que acontece? A igreja vai ficando prejudicada Por quê? Aí você vai ver Umas igrejas que fazem Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem anos E não passa dos cinquenta a menos E aí por quê? Porque o próprio povo se devora O próprio povo se destrói E aí tem gente boa Mas essa gente boa Gente boa, gente Não é gente articulada Gente boa não está indo para a igreja Para ficar brigando Quem gosta de briga É que tem disputa de poder Mas tu acha que toda nossa igreja tem isso aí? Toda igreja tem gente Toda igreja, por exemplo Tem o Mandão Tem o Banana Tem o Falador Tem o Calado Toda igreja tem Só que o que acontece é o seguinte O problema é que Quando a gente não consegue Lidar De um modo assim A acalmar os ânimos De alguns perfis A coisa complica Toda igreja vai ter um irmão Que vai dar uma olhada De rabo de olho Para uma irmã Toda igreja tem A questão é o seguinte Como é que a gente lida com isso? Porque às vezes, por exemplo O pastor vai entrar de sol No cara Mas ele é o queridinho do povo Ele dá presente de cara Para os irmãos Aí fica difícil Deu para entender? Então, às vezes Por exemplo Tem aquela irmã Que assim Ela diz como tem que ser tudo Na igreja E aí Qual é o problema? Se o pastor for dar um freio nela Ela fala assim Ah Não vou mais Aí vai todo mundo atrás dela Por quê? Porque ela fortalece aqui Ela ajuda não sei o que lá Faz não sei o que Entende? Aí o que o pastor muitas vezes faz? Deixa isso quieto Ou então eu coloco na mão de Deus O Senhor Vê o que o Senhor faz Assim É uma série de situações Quem sofre? Todo mundo Inclusive O bairro Porque o que acontece? Se ali é uma igreja E o pessoal não dá crédito Que ali tem gente transformada O bairro deixa de experimentar A salvação do Senhor Deu para entender? Então A situação é essa aí O irmão mandou lá Evangelismo É Não, eu falo bem Mas não Vamos fazer Vamos fazer Desculpa Já está Para nós fazermos Evangelismo Só que o irmão mandou Não, mas Não pode ser assim Porque tem que ser organizado O cronometrado Porque nós temos Como é que O que vai gastar Quem vai chamar Mas sentaram Para conversar isso? Aí eu falei para ele Tá bom irmão Fazer o seguinte Eu estou aqui Se estudo de mitralhes Tá bom? Passou Passou Quinze dias Cadê o projeto? Irmão, cadê? Estou estudando Eu falei Não, tu vai continuar estudando Mas é Mas é Eu não estou Mas ninguém Fala nada Com o que eu me esperava Meu irmão Faça um favor para mim Que vai a merda Ih, cacete Falei Vai a merda Que isso Valeu O que é isso Irmão Eu falei Você é um Sem-vergonha Porque tem um papel Que está contigo Aparenta e cinco dias Para você Você é um dirigente O que é que é a igreja? O que é que é a igreja? O pastor O que é o senhor Eu vou até fora? O momento que eu começar A me preocupar Com a vida dele Que ele está olhando Para a vida dos outros Eu vou ficar na minha casa Se vocês que têm cargos Estão preocupados De ficar dentro da igreja Fica essa porfaria Eu vou para o mundo E o senhor O senhor acha que ele está certo O senhor acompanha ele Porque o senhor foi chamado Para ir para o inferno Saquear Mas o senhor não quer sair Do seu conforto Parabéns Sobrou que o senhor Mas o senhor não pode Querer me impedir Quantos o senhor tem Eu não posso Tá bom Vem cá Sem-vergonha Quantos dias o papel Ficou contigo? Quantos dias o papel Ficou contigo Para você falar Para vir uma palma É quarenta e cinco O senhor não sabia O senhor ficou mentindo O senhor não sabia Então o que o senhor Está fazendo aí O senhor Fala que eu estou errado Então ele está certo De ficar um mês Engavetado Para ele decidir O que vai fazer Quem é ele? Quem é o dirigente da igreja Eu não sou o que é o dirigente O que o senhor Tomou uma posição E o senhor Como achou Por exemplo Que o senhor não viu ele Aí o senhor Passe a reunião Porque ele achou Que está errado E o senhor acha Que o senhor está certo É bonito isso Para o senhor Deixar ele fazer Porque o bonitinho Não quer fazer O problema é Que fica na casa Deu pelo jogo Não deu nada para ele Agora eu entendo Por que que Deus Não deu dois metros E cento e vinte quilos Por cara desse Então Nesse caso Aí A gente Tinha que ser assim mesmo Magrinho e baixinho Entendeu? Aí Nesse caso É gente Já pensou Meu Deus do céu Não Não Se você estivesse Doando Mas Daqui eu já estou com medo De você Eu fico Vai girar Neles lá Vai falar minha atenção Eu vou sentar Para o fim Agora posso falar Posso Beleza Resolvendo Resolvendo Só para você Meu pastor Não Com certeza Eu já aguardo Que o senhor pastor Sem conhecer Com certeza Eu sei disso Será que eu já estou com medo Para o senhor Vamos conversar Vamos Tá certo Tá certo Entendi Aí nesse caso Né A gente Falou aqui Sobre a questão De Eliminarei do meio E detinha assim O justo Como perverso Então pela via de regra Se destaca A irreversibilidade Do juízo Que não poupa Nenhum restôrio Contrapõe-se porém A esta compreensão Sobretudo O acontecimento Visionário Do capítulo 9 Quem receber Do escriba Sacerdotal Um sinal da testa Estará a salvo De ser eliminado Pelos seis anjos Da destruição E com isto Do juízo Tal episódio Não lembra O ritual pascal De proteção Com o sangue Ou também O ritual batismal Efetuado Séculos mais tarde Por João Batista Que promete Salvação do juízo De qualquer forma Se pronuncia Neste episódio Uma individualização Na medida Em que os indivíduos São excluídos Do juízo Que ameaça A totalidade Do povo O juízo Acontecerá breve O tempo vem O dia se aproxima Capítulo 7 Versículo 7 Como no livro De Isaías Capítulo 5 Versículo 19 Também no livro De Ezequiel Capítulo 12 Versículo 21 Em diante Ressoa o sarcasmo Que esta expectativa Da proximidade Do fim Desperta Nos ouvintes Então é importante A gente observar Aqui Que Há uma Uma situação Para a gente pensar A respeito Desse Desse rolo E dessa mensagem De juízo Esse é o seu trabalho Como profeta E que Por exemplo Fique A seguinte Compreensão Onde eu posso chegar Onde eu quero chegar Que se você Quer Que sua igreja Seja melhor Você precisa melhorar Ou seja Se sua igreja Não está boa Uma das primeiras Coisas que você Precisa pensar É como você está E a partir De você Se autoavaliar Talvez Você esteja Não fazendo A sua igreja Mudar 100% Mas alguma Coisa nela Vai mudar Porque você Vai ser menos Um problema Para ela Então Imagina Se cada um De nós Fizer um negócio Desse A coisa Fica diferente Por que? Porque Deus Como Ele está Vendo tudo É o seguinte Olha Se a exceção Virar regra Que nem você falou Toda igreja tem Só que quando a gente Passa pano E faz vista grossa Chega ao ponto Em que assim A coisa se torna Normal É aquele caso Para onde você for Qualquer igreja Que você for Vai ter problema A questão é Como a gente Trata cada problema Por exemplo Nos Estados Unidos Se comete Atos inícios Como acontece no Brasil Só que eles Não tem a cultura Do jeitinho brasileiro Que a gente tem Ou seja Corrupção Com certeza Existe na Suíça Só não é tratada Do jeito Que é tratada Aqui no Brasil O mundo Já é do maligno Entretanto Uma coisa É a aplicação Da lei É Lá para dentro Da Baixada Fluminense Ou lá Na zona sul Do Rio de Janeiro Existe também Está dando para entender Entende Então você vai perceber Que assim A questão Não é o mal O mal Está em toda parte A questão É a atitude Contra o mal Então Há lugares Que a atitude É mais enérgica Há lugares Que não Há lugares Que se o pastor Entrar de solo O povo está com o pastor Há lugares Que se o pastor Entrar de solo O povo fica contra o pastor Entendeu Então Há lugares Que a pessoa Está no erro O pregador Está entendendo O pregador Ou se divide Exatamente O pregador Pregou contra o erro O líder Ouviu A palavra do senhor É Não tem o que reclamar Não É a palavra do senhor Toma o erro Irmãos Eu não vou ficar aqui Fingindo que nada aconteceu E eu sei que Por mais que vocês possam Falar mal de mim Vocês também pecam Eu estou devendo Vocês também estão Entendeu Então é o seguinte Qual o problema de Deus me tratar Eu sou tão alma Como todo mundo O problema é que Às vezes a gente quer ser mais Do que alguma coisa E eu já falo Gente Brigo com a minha mulher Está entendendo De vez em quando Tenho os radeiros Já Eu preciso De vez por outra Minha esposa está me dando Mais olhada em relação A filme Mas nem tanto Porque Eu estou sem TV Por assinatura E não tenho Netflix Então Mas assim Já teve um período Que minha esposa Ficava Que filme que você viu Né Aí Opa Ué Minha esposa Regula meu filme A sua não A sua é o celular É o que acontece Em relação Por exemplo A questão de filme Que filme que você viu Ante à noite Porque ela vai dormir Mas me pergunta No dia seguinte Né Então O que acontece Assim Onde eu quero chegar com isso Que nem o O Jean Dito falou Que isso Mas assim Tá dando pra perceber Eu sou um cara Que tem televisão em casa Com exceção Obviamente do Janildo Mas quem tem televisão em casa Pode ver alguma coisa Que de repente Pô Isso aqui não cabe Né Não cabe Mas tu fica assim Pô De religião Não de religião Mudo de canal Não mudo de canal Né Isso talvez não acontece Com o Janildo Mas pelo menos comigo E com alguns outros homens Lá da Baixada Fluminense Acontece Entendeu E aí Aí às vezes O que que O crente vai fazer Botar a banca De que isso não acontece Com ele Aí é nessa hora Que eu acredito Que é onde O diabo se iranda Por quê? Porque quanto mais Você quer mascarar Mais ameaçado Você fica Né Mais munição Você dá pro fofoqueiro É um monte de problema Esse homem é crente Sandra Soufichinha Você vê que ele não entende Mesmo dos paranauê Não tem ouvido A situação ali O que é isso Que é isso Que é o irmão Não é normal Eu não fico Mas não é Por que Aí Exatamente É onde eu tô falando Aí dá uma aula Aí pastor Vou fazer uma pergunta O senhor O quarto Dentro da aula O quarto Que morra aí Que a igreja é Ou o pastor É Eu não sei Porque é o seguinte Vou pegar o meu caso Eu Sempre obedeci Meus líderes Eu não lidei Só com gente obediente Né Eu por exemplo Graças a Deus Eu posso dar O endereço De todos eles Mas você já Já discordou De alguma Discordar de todos eles Discordar Claro Ué Discordar é discordar Uma coisa é o seguinte Roberlan Faz isso Outra coisa Ele fala assim Concorda comigo Tá entendendo Outra coisa Ele me chamar Pra conversar Percebi que você Não tá com a cara Muito boa Ué Eu vou falar o que Não é nada não Pastor Claro que não Eu vou falar Então Assim Eu não sei se dá pra perceber Que esses problemas Aconteceram Mas por exemplo Pra pastor Elias Reis Vai lá Pergunta a ele Quem é o Roberlan Entendeu? O pastor da minha igreja agora Pastor Moisés Amada Vai lá Pergunta a ele Quem é o Roberlan Pastor Carlos Antônio Que foi o que me ordenou Me recomendou Me recomendou Ao Ministério Pastoral Vai lá Pergunta a ele Quem é o Roberlan Tá entendendo? Pastor Sérgio Alcântara Que foi a igreja Que me mandou pro seminário Vai lá E pergunta a ele Quem é o Roberlan Pastor D'Argel Oliveira Que foi quem me batizou Vai lá E pergunta Quem é o Roberlan Pergunta Então Agora eu pergunto Se eu não fosse Um cara obediente Eu ia falar isso pra você Aqui Na internet Não ia Sendo que todos eles São meus amigos de internet E eu honrei todos eles No meu Facebook Domingo agora Entendeu? Então Opa, valeu E aí o que acontece? Então é onde eu quero chegar Por exemplo Eu digo sem medo de errar Que assim Em relação a essa questão De A tropa pode até ser O espelho do líder Porque o líder pode Prender a tropa É diferente No caso do pastor A arma do pastor É bíblia Entendeu? Então o que acontece? Às vezes Você lida com os camaradas Desobedientes Você lida com gente Mentirosa Você lida com gente Rebelde E o que que acontece? É por quê? Porque você é rebelde? Não Tá entendendo? Então por exemplo É digamos Então o cara que O cara que bagunça A mulher dele Ele bagunça A mulher dele Porque eu bagunço A minha mulher Tá dando pra entender? Então o cara Por exemplo Ele não vai Na reunião de oração Na casa do velhinho Porque eu não vou Na casa do velhinho Eu vou Cadê ele? Tá entendendo? Então é aquele caso Eu tô ali Bonitinho Sapatinho Com a minha mulher Então por que Ele bagunça A mulher dele? Eu fui obediente A todos os meus pastores Tá entendendo? Que nem por exemplo Tem um rapaz lá Que ele gostaria De ser batizado Por mim Quando eu estive lá No final do mês Aí o pastor Chamou o irmão E me chamou Ao gabinete E eu fui Até porque Eu sou ovelha dele E aí chegando lá Ele falou a situação Que o irmão Sobre eu batizar o irmão Aquele negócio Todinho e tudo tal Falei Pastor Eu sou filho de militar Se o pastor falar Pula Eu só vou perguntar É com o pé só Ou com os dois pés? Aí ele riu Aí eu vou carregar No meu ombro a conta De rebelde? Sai fora Show satanás Tem nada a ver com isso Entendeu? E pode perguntar A todas as pessoas Que me ouvem pregar Não só na minha igreja Se eu não falo de obediência Vocês podem reparar Que todas as vezes Que vocês tocam Em assunto Relacionado a autoridade A obediência A pastor Vocês não são da minha igreja Mas eu sempre Bato nessa tecla Por quê? Porque se o cara Está errado Deus vai pegar ele Não é você Que vai ter que ficar Dando um jeitinho Fazendo Paranauê Para derrubar Quem faz isso Não crê em Deus Crente que derruba Pastor Não crê em Deus Porque se cresse em Deus Pelo contrário Estaria orando Pedindo misericórdia Sabendo que Deus Não vai deixar O negócio barato Está dando para entender? Mas não Como a pessoa Não crê em Deus Ela pensa o quê? Eu tenho que fazer Alguma coisa Porque essa é a minha igreja Ó Problema Não sei se está dando Para entender É aquele caso Tem igreja Que sim Tem igreja É aquilo que a gente falou Existe corrupção na Suíça Existe corrupção no Brasil Tem aquele casamento Que dá um pouco de problema E tem aquele casamento Que dá um pouco mais de problema Por quê? Tem aquela mulher Que assim Ela sabe lidar um pouco Com atenção Com nervosismo Com aborrecimento do marido Tem aquela mulher Que é ela que causa A atenção O aborrecimento E o tumulto do marido O cara está bem Né? Mas assim Quando ele chegou Perto dela Começou o inferno Eu choro Está dando para entender? Então É um tipo de situação Que assim Tem casos Que realmente A tropa É o espelho do líder Sim Tem situação O que acontece? O camarada Ele tem coração missionário O pessoal assim Opa Vamos com ele Mas tem igreja Que não é assim O cara tem coração missionário E o pessoal Dá aquela recuada Para trás Aí Cada uma Missões É onde a gente estiver De as missionárias Gastar dinheiro Para ir lá Para Mato Grosso Não sei o que Mas o cara Não é rebelde sozinho Ele mina Ele fica minando o sistema Mas não é disso A gente está aqui Há 25 anos Chegou esse pastorzinho Esse tal de Luiz Cláudio Está entendendo? Que foi ordenado Ao ministério Semana passada E quer ficar Lá Lá Para a gente Pastor Antes de você chegar aqui Eu já estava Aí eu pergunto Eu sou o espelho dele? Eu posso ser o espelho De uns outros lá atrás Na dele eu não sou Deu para entender? Então assim Há controvérsias Pode ser e pode não ser Depende muito do povo Porque tem povo Que realmente Assim A galera fecha Entendeu? Pô Nosso pastor Ele está com essa visão Estamos com ele Mas tem igreja Que é o seguinte Só porque o pastor quis Eu não quero E agora? Mas o E aí a gente vai botar Um monte de desculpa Entendi Até o ponto de vista Deixar eu Mas tem igual Fui citado aqui Tem pastores Que não é de campo Mas ele não Também não tira O incentivo De quem gosta de ir Quer dizer Ele organiza tudo Não, realmente Vou montar uma imagem Porque nenhum pastor Vai ser contra a missão Nenhum pastor Vai ser contra Mas ele também Não precisa estar lá Claro Ah, não Evangelizar Pode chegar Não, porque Tem um grupo pra isso Tem um grupo pra isso Até porque é o seguinte O pastor precisa Dar assistência ao rebanho Pro rebanho Exercer o ministério Porque se o pastor Precisa fazer O trabalho do rebanho Significa que ele Não está fazendo O trabalho dele de pastor Pastor pra quê? Deu para entender? Não, não O problema É que como ele é o cara Que é Pago pela igreja Aí o pessoal Lá acha que é Ele que tem que ir Deixa a igreja Deu para entender? Esse é o caso 300 reais parciales Para comprar Já está no BN? Já está no BN? Já está no BN? Já? Aham O quê? Só no BN? Só no BN? Não é no BN? Não é no BN? Não é no BN? Não é no BN? Eu entendo Não é no Evangelho? No Evangelho é feio de cara Não existe nada melhor Mais gostoso Você saindo Não para falar de Jesus Não existe cara Mas o problema Não existe cara Não foi a igreja Se eu ouvi a palavra Para me encher Mas o que eu mais gosta Saindo para falar de Jesus Mas olha só O grande problema Hoje Hoje Na nossa atualidade Eu gosto É tipo assim Tem 10 igrejas Ao redor de onde Você vai compreender Aí se a sua escolhe Para fazer Evangelismo Aquele dia Todos querem fazer Da mesma forma Por quê? Por que razão Por que você fez Eu disse lá poder Lá de dentro Por que razão O contexto da igreja Se o mundo investiu É assim Você entendeu Porque a visão Que eles têm é a seguinte Vamos fazer Evangelismo Contigo lá no local O velho vai para onde? Você entendeu O grande problema Da China O que eles têm Em privado geral É essa Vai para a minha Vai para a igreja Não, não Não, não Por que não é melhor Do que a minha É Não, ninguém tem Esse pensamento Não Então Vai ver É o seguinte É Estamos no seminário Sim Sim Mas temos que saber Que temos que Ovoar os céus Ninguém vai ficar Na minha igreja Na tua igreja Na tua igreja Vamos todos Para o céu Então chega lá Será que vai ter um pedacinho Esse aqui é da igreja Do Gilson Esse aqui é da igreja Do Jefe Será que vai ser isso? E as pessoas Estão matando Pessoas Pastores Pessoas Estão matando Pessoas Com esse pensamento Com essa coisa ridícula E aí É importante A gente ter Em mente Essa questão De assim Quanto A questão Da Da tropa Ser Espelho do líder Da gente Observar o seguinte No nosso contexto Pelo menos O meu caso E o caso Do Jefferson As nossas igrejas Elas tem uma Transitoriedade Muito grande De pastores Então É espelho de equilíbrio Ainda tem isso Uma igreja Por exemplo Imagina Suponhamos que O Gilson Tenha passado Pela mão De dez pastores Tem aquele pastor Que ele teve Mais carinho Talvez Ele até seja Espelho Talvez O pastor Até seja Espelho Talvez Talvez ele até seja Espelho Do líder Mas não Do líder Atual Mas daquele líder Do coração Lá de 1970 Alguma coisa Então Aí o que acontece Só que Quem está carregando A criança agora O líder De agora E quem está Levando na conta De que é o seguinte Gilson é desse jeito Por causa do Pastor Ué Esse é o caso Entendeu Agora Pegando o raciocínio Do Jefferson De repente Isso que você falou É sobre a questão Do pastor Ter que ir para a rua Para evangelizar Aí Não sei se Aí é complicado Porque é o seguinte Se for assim O pastor Vai ter que ir para a cantina O pastor Vai ter que tocar O pastor Vai ter que ir Aí não dá Aí o que acontece Aí ele vai fazer O mais importante Janildo Como é que está você Porque o negócio Do pastor É você Evangelismo É o teu negócio Não que o pastor Não tem que ganhar Almas Ele tem que ganhar Só que não é O trabalho específico Dele ficar só ali Por quê? Porque ele vai Dar o suporte Para vocês Mas ele precisa Pastorear o pessoal Que chegar Ou ele vai Pegar esse pessoal Confiar na mão De alguém E ele vai fazer O trabalho evangelístico E a outra pessoa Fazer o trabalho pastoral Quem vai pastorear A pessoa que cuida Da cantina Quem vai pastorear A pessoa que toca Aí é o que acontece Com o que a gente vive hoje O que acontece Todo mundo é autoapacentado O cara Porque ele é membro antigo Ele acha que não deve Ouvir ninguém Não deve ser orientado Por ninguém Então ele vai lá Quer orientar Quer orientar É o mandão Aí o que acontece Ele por exemplo Está ali É autoapacentado Mas quer apacentar os outros Ele tem a igreja Do sonho dele Não sentou no banco De seminário Não se preparou Se bobear Não leu a bíblia toda Nenhuma vez na vida Dos seus 50 anos de crente E aí nesse caso Qual é o problema? O problema é que é o seguinte Esse cara Está fazendo o trabalho Do pastor dele Enquanto ele entende Que o pastor dele Tem que fazer Todas as atividades Da igreja Porque o pastor É pago Entendeu? Então aí É aquele caso Aí o que a gente tem? Aí a gente tem Essas situações Que a gente verifica Que assim Um povo cliente Um povo débil Um povo que assim Tem sua religião Mas agora A sua caminhada Com Jesus Assim É um negócio prejudicado E aí as pessoas Da rua Porque assim Ou você acha Que Tá bom A igreja está aqui O pessoal da rua Não fala nada Sobre o que acontece aqui Primeiro que os próprios Membros da igreja Têm mania De levar o que acontece Dentro da igreja Para os vizinhos E segundo Que os vizinhos Estão só vendo as coisas Tá vendo aquela igreja ali? Casal tal Feio não sei o que lá Fulano de tal Daquela loja tal Ele é membro Daquela igreja ali Sabe aquele fulano de tal? Não sei o que Não sei o que lá Aquele é meu pastor da igreja Tá vendo aquela mulher ali? Aquela barraqueira ali? É da igreja Você viu os irmãos brigando Na porta da igreja Semana passada? Ou seja O pessoal está assim Aí o que acontece? Aí mês que vem Você vai assumir aquela igreja Geralmente as igrejas Chamam pastores Que não a conhecem Geralmente Geralmente Por exemplo Pastor que é queria da igreja Dificilmente pastoreia a igreja Por quê? Ele sabe quem é quem Os irmãos já sabem disso Se ele for o pastor aqui Vai sobrar pra mim Ele sabe que eu sou um foqueiro Ele sabe que eu sou biniscador Ele sabe que eu mexo com mulher dos outros Ele sabe que por exemplo Eu compro na cantina e não pago Ele sabe Então acontece Agora Vindo o pastor de fora Todo mundo vai fazer o quê? Vamos agradar Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo O pastor vai ficar todo maravilhado Se for primeiro ministério então Puxa que legal Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Quando ele percebia a situação Tá entendendo? Ele verificou que assim Não era cabelo Era peruca Ela tirava o dente Pra botar dentro do copo d'água Pra dormir Quando ele começa a perceber Aquela situação Tá entendendo? Aí Aí É que é o negócio Deu pra entender? O cara que é de casa não Ele já sabe Se eu for pastor aqui Eu já sei Fulano vai ser o meu cara De confiança Beltrano Vai pra geladeira Cicrano Já vou chamar Pra conversar logo Ó A partir de agora A coisa mudou Gostaria só pra gente se dar bem Que assim 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 Ele sabe quem é o sonso Ele sabe quem é o falso Ele sabe quem é o traíra O pastor novo não Tá entendendo? Até porque também Se o pastor novo chegar Nessa desconfiança Ele vai ficar neurótico Vai ter que tomar remédio Que ele vai ficar assim Aqui Aqui Será que é você? Será que é você? Será que é você? Não dá Não dá Ele tem que chegar de boa mesmo De boa Entendeu? Não dá 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 É porque eu tô vendo que de Ezequiel aqui O negócio é meu Você falou aí Pois vamos dizer que você é do ministério de evangelismo Você sai pra atacar Aquele povo que foi evangelizado lá fora Eles vão vir pra igreja Nosso pastor no caso No caso da Batista Eles passam por um novo novo checo Tem novos crentes Tem catecômenos Tem discipulados Pra você saber de onde que o ministério De onde que o ministério eles foram Se eles são pentecostal Pra entender o que é que Como é que funciona Pra mostrar a doutrina da igreja A doutrina da igreja Tem simão Então não dá O pastor Fazer tudo não Aí imagina Aí o pastor tá fazendo outras coisas Quem tá orientando esse novo convertido? Até que ponto Porque vamos lá Por exemplo Não sei como é que é Na denominação de vocês Mas na nossa Pra ter uma ideia O Batista Pelo menos que eu me lembre Ele crê Que o cara é livre Pra entregar sua vida a Jesus E a salvação dele Tá segurada e garantida Pra sempre Hoje em dia Tem crente Na igreja Batista Da nossa convenção Que acredita Que não foi ele Que escolheu Deus já tinha determinado O seguinte Esse vem pra cá O outro vai pro inferno E tem crente Que acredita Que é o seguinte Eu tô aqui Mas a qualquer momento Eu posso perder a minha salvação Há um tempo atrás Não era assim Mas porque Hoje em dia Tá todo mundo Dentro da mesma igreja Mas um segue O Malafaia O outro segue O R.R. Soares O outro segue O Augusto Nicodemos O outro segue O Ricardo Godin O outro segue O Ed Henrique Vite O outro segue O Valdomiro de Santiago O outro segue O Caio Fábio O outro segue A não sei quem E aí É por exemplo Não é verdade Fábio de Mel Então Assim Nessa situação Quando esse pessoal Se reúne na igreja Quem diz que todo mundo É ovelha do mesmo pastor Não é O pastor pode ser De repente visto Como funcionário deles Mas agora Ele é pastor De alguns De alguns Ele é pastor De outros Não De outros Ele é o cara Que responde pela igreja Na Receita Federal Na Delegacia Junto aos vizinhos É o cara que Quando tem período De carnaval Todo mundo some Ele tem que estar lá Porque ele é pago Né Então Essas são as situações Agora Aquela ideia De assim Esse é o cara Que me orienta Que me aconselha Tá dando pra entender? É como por exemplo Tô eu em casa hoje E aí Um rapaz Né Que é filho De uma De uma irmã Que era 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 minha ovelha Né Teve um problema Ele em casa E ele Ligou pra mim Pedindo uma dica Isso é ser pastor Eu tô conversando Com o cara Sobre a vida dele Sobre a vida em Jesus Sobre a palavra de Deus Isso é ser pastor Mas o pessoal entende Que ser pastor é o seguinte Tem que abrir E fechar a porta Tem que pintar a parede Tem que fazer não sei o que Tem que fazer não sei o que lá Tá Por que isso? Porque o pessoal Quer arrumar distração Pro pastor Não acompanhar A vida deles Esse é o caso O pessoal só quer Pastor pra apagar incêndio Pastor Tô largando minha mulher Agora que você fala Deu pra entender? Pastor É O O meu filho Tá Tá devendo Na boca de fome Pra ele dever Ele chegou a ficar viciado Pra ficar viciado Ele deu até que Ah Ou seja Caramba Agora que você fala Tá entendendo? Pastor Minha filha tá grávida Assim Do nada Então Esses são os problemas Aí você olha Pra uma situação Dessa Aí não tem como É aquilo que a gente falou Aqui agora há pouco A situação Fica tão degradante Que assim Quem é Gente boa Quem tá fazendo tudo certo Vai de ralo Porque tá no meio Não tem pra onde correr É aquele caso Você pode ser o pastor Super consagrado Mas se Por exemplo As suas ovelhas Estão envolvidas Num monte de coisa Vão botar na tua conta Que vão dizer Que nem por exemplo Filho menor de idade Quando faz besteira O pessoal fala o que? Tem mãe não? Né? Imagina Pode reparar Quando Uma filha sua Ou um filho seu Faz uma besteira Rola uma gravidez Ou um espancamento Uma agressão Um tiro Um atropelamento O que que o pessoal fala? Mas também Ó o pai Ó a mãe Tá E o pessoal Que não tem mãe nem pai E não faz isso Entende? Então O que acontece? Existe aquela situação O Caim e a Bela Eram filhos dos mesmos pais Um era assassino O outro não Então é importante Pensar nisso Mas isso eu falei Pastor Desculpa É Teve um pastor Um termo nosso De aqui Que ele deu uma Uma ilustração Quem já foi Ela tava pra O Ceará Que é lá Do lado Você já viu Como é que é É É É O rebanho de ovelha Coloca só Num sino Só Só em um ovelha E o rebanho Do bote Não Cada bote Tem um sino Por quê? Porque o ovelha Quando o pastor Chega Que chama Aquela ovelha Que vem trazendo Aquela que tá com o sino Todas as ovelhas Certa aquela Da minha E o bote Não O bote O bote Toda vez Que o ovelha Vai correr Pra mais Distante ainda Assim Nós Tem um ovelha Que o ovo O bote Uma vez Só E Agora Tem um bote Que o ovo E ovo E ovo O cara Mesmo O pastor Fala Colocou ela Na mensagem Tá dando pra entender? Então A gente agora Vai falar sobre A questão Da queda De Jerusalém Pra gente Poder ir Pro nosso lanche